Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Um colunista de revista explicou o negócio secreto de Alia Libraim, gerando grande entusiasmo no mundo das revistas. Aqui estão os detalhes. Um dos principais comentaristas do mundo das revistas afirmou que Alia Libraim se envolveu em um caso secreto e que será uma grande surpresa depois que esta situação for revelada ao público. Segundo o comentarista, o segredo de Alia Libraim. O caso era um relacionamento ou caso importante que foi mantido em segredo por muito tempo. Pode ser um projeto e, quando essa situação vier à tona, poderá haver uma grande reviravolta no mundo das revistas. Embora não haja informações claras sobre qual é o negócio secreto de Alia Libraim e com que ele está, com o surgimento desta situação surgiu uma grande curiosidade no mundo das revistas. Segundo o comentador, o caso secreto de Alia Libraim pode ser uma viragem importante na carreira do ator ou uma grande mudança na sua vida pessoal, e revelar esta situação pode criar um grande impacto. Esta afirmação sobre o caso secreto de Alia Libraim foi amplamente discutida no mundo das revistas e despertou grande curiosidade entre os seguidores e fãs do ator. Segundo o comentador, em breve surgirão detalhes do caso secreto de Alia Libraim e esta situação será revelada na revista. O relacionamento secreto de Alia Libraim despertou grande interesse e curiosidade no mundo das revistas, revelando aspectos misteriosos da carreira e da vida privada do ator? Segundo o comentarista, os detalhes do caso secreto de Alia Libraim criarão um enorme efeito explosivo no mundo da revista, e isso pode ter um grande impacto na carreira e na popularidade do ator? O caso secreto de Alia Libraim será comentado por muito tempo no mundo das revistas e esta situação afetará a carreira do ator e seu impacto em sua vida privada é aguardado com ansiedade. Como resultado, um dos principais comentaristas do mundo das revistas anunciou o caso secreto de Alia Libraim, o que gerou grande entusiasmo e curiosidade entre os seguidores e fãs do ator. Tchau!